Eu quando cheguei ao Brasil, nós um dos eventos que tivemos como sponsor foi o Social Media Week, ok? E nós lá, eu sei uma coisa interessante, um dos eventos que é, eu patrocinei uma trilha de social media e dentro dessa trilha foi um dia inteiro dedicado à trilha do Swonky, ok? E que tive várias pessoas lá do Brasil a virem falar na minha trilha. Pá, e eu lembro-me que houve uma pessoa que foi falar de um tema, essa pessoa tinha 100 mil seguidores, tem 100 mil seguidores no Instagram, uma coisa espetacular aqui para a nossa realidade, claro, comparado com o Brasil, são 100 mil seguidores, nem que fosse na China, 100 mil são sempre 100 mil, ok? Pá, e a palestra dela foi, pá, 5 coisas de fazer não sei o quê, pá, aquelas coisas que tu aprendes em todos os blogs. E disse, é isto o potencial, portanto, e eu não vi uma palestra que fosse no Brasil que eu disse assim, caraca, ok? Agora, eu acho que sim, efetivamente a malta lá vendo-se muito mais fácil do que nós, há muita mais oportunidade do que nós, agora o que eu acho é que, e quando eu vejo determinadas pessoas a irem daqui para o Brasil e chegam lá e têm sucesso, pá, está provado, não estamos atrasados. Certo, temos uma forma de estar e eu acho que também sou um bocado fruto disso. Eu tenho muita vontade de falar e estou aqui e falo e vou para um palco e falo e se tivesse que falar de joelhos, eu falava de joelhos, se tivesse que falar de olhos tapados, eu falava de olhos tapados para uma audiência, sem qualquer problema. Mas eu tenho dificuldade em vender-me. Porque quando tu queres vender, pá, a linha entre o full of shit, pá, que ele é tão fininho, tão fininho, tão fininho, vou-vos dizer uma coisa e eu vou estar agora no Digitalks, ok? Eu não sou o guru de digital e vou-vos falar uma coisa, eu não vou falar de digital. Eu vou falar de uma coisa que conheço melhor do que toda a gente que lá está. Suonki. E como é que é o negócio de Suonki? E como é que nós somos um micro, nano, caso de sucesso em Portugal? É disso que eu vou falar, porque é disso que eu percebo. Perceber? E quando, claro que apoiado no digital, claro, com semelhanças ao digital, ok? E era muito fácil para mim, em 20 minutos, chegar lá com um powerpoint de coisas que eu vou buscar a todo lado, peguem 5 ou 4 coisas e chego lá e digo, ah, fazemos assim, fazemos assado, fazemos frito, fazemos cozido e ainda faço um refogado, ok? Com isso era muito simples, era muito simples fazer isso. Pá, mas... Mas acho que não. Acho que nós devemos tentar ser melhores do que isso. E, muito sinceramente, para mim esse era o caminho mais simples de fazer. Por isso é que eu enviei o título da minha palestra há dois dias atrás. Porque eu quero mesmo chegar lá e acrescentar valor às pessoas. Assim como um ano que eu tive no Click Summit, ok? Fui falar de performance nas redes sociais e toda a gente achava que eu ia falar de métricas. Eu fui falar sobre pessoas, sobre processos. Porque é isso que eu sei fazer. É levar pessoas, é agilizar processos. E poucos perceberam... Não, poucos não... Não, não, muita gente. Felizmente tivemos bom feedback da minha palestra, mas... Muitos deles... Ok? Não perceberam nada daquilo. Ok? E... Pá, e quando tu vês isto percebes como é que está algum do panorama do digital em... Em... Em Portugal. E depois outra coisa às vezes que eu sinto é... Hoje há nem tanto, mas talvez há um ano atrás... Mas quem é este gajo que criou esta plataforma digital? De que formação é que... Em que formação é que este gajo estava? Eu nunca fui a uma formação de digital. Nunca fui. Tenho vontade, por acaso, de frequentar algumas, ok? E depois vão outras coisas aparecendo no caminho. Mas eu nunca fui a uma formação de digital. E eu nunca andei atrás dos gurus. Eu dou-me bem, muito bem com alguns gurus. Mas é uma relação genuína mesmo de amizade. E eu não me aproximo de alguém. Ok? E eu hoje... No outro dia houve uma pessoa, pá, com bastante notoriedade no mundo digital, que disse... É pá, que tu nunca me ligas, meu. Pá, eu estou sempre a falar da tua plataforma e tu nunca me ligas. Ok? E não ligo porquê. Porque a tentação é sempre grande. Tentar quase que... Epá, bora fazer alguma coisa juntos, bora não sei o quê. Eu ligo à pessoa para saber da pessoa. E não é para tentar extrair mais likes, mais... Mais resultado da presença digital dela. Eu trabalho diretamente, certo, com uma das pessoas mais seguidas em Portugal no mundo digital. E ninguém sabe. E trabalha lado a lado comigo. E eu ligo à meia-noite, se for preciso, para ele. E ninguém me viu a fazer um post sobre isso. Não fiz um... Porcadilha de um stories com ele. Não fiz um vídeo e nada. Quando, se eu fizesse... Já estava a ser convidado para a festa do croquete. Do digital. Mas não é essa a minha forma de estar. Quando estou com as pessoas, eu gosto de estar genuinamente. Eu vim aqui porque quero saber mais quem tu és. Quero... Não é por causa disto. De expor e não sei o quê. Pá, se eu quiser isso, escrevo um livro. Ou pego-me na página do Song e faço uns lives comigo. Ou essa coisa do ir na rua e fazer uns vídeos e não sei o quê. I'm so tech entrepreneur e não sei o quê. Pá. Eu não estou a dizer com isto que essa parte não seja importante. Pá, porque quem quer ter um negócio tem que se expor. Ponto. Pá. Ah, podemos estar aqui... Tem que se expor. O Steve Jobs expôs-se. O Gary Vaynerchuk expõe-se. O Elon Musk. Pá. Não existe uma grande empresa... O gajo de Alibaba, o Jack Ma. Não existe uma grande empresa no mundo onde tu não saibas quem é que é o líder dela. E essa empresa tem sempre muito mais feeling com o consumidor. Se o CEO, se o master das coisas... Portanto, eu não estou a dizer com isto que... Ah, eu tenho que ser um bicho do buraco. Aliás, eu acho que errei muito quando achava que... Ah, eu estou a fazer isto, ninguém pode saber, porque quando sair no mercado vai ser a solução perfeita. Não, nós temos que estar na rua, nós temos que falar com pessoas, nós temos que aparecer. Agora, nós temos que aparecer e eu tenho que estar aqui a fazer um vídeo contigo sem achar que eu vou estar a crescer sobre a vossa imagem. Sobre o vosso produto. Ok? Porque senão eu não ia estar a dizer isto. Ia estar aqui a dizer outro tipo de coisas que podiam fazer de mim um gajo pá, mais fancy, mais cool e mais não sei o quê, etc. E estaria aqui a contar outras histórias. Vou-vos dar um caso muito, muito, muito simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau.